Para começar a comparação, o Asus ROG Phone 2 é um smartphone 4G Dual Chip com 17,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o ROG Phone 2 tem display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 24 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8 Pro, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do ROG Phone 2, vem somente a câmera principal dupla de 48 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 Pro traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o ROG Phone 2 foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 Pro também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 6000, o ROG Phone 2 tem armazenamento de 128 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 8 Pro conta com bateria 4500 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares E para terminar, os destaques finais do ROG Phone 2 são o desbloqueio por reconhecimento facial, os controles de toque ultrassônicos nas laterais e o design e acessórios gamers. E os destaques finais do Redmi Note 8 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.